Olá, eu sou a Lisandra Soave e estou de volta com mais um vídeo falando sobre mitologia grega, dando continuidade na história dos primórdios dos deuses do Olimpo. Falamos no último vídeo sobre a titanomaquia, a luta entre os deuses e os titãs, onde os deuses saíram vencedores, liderados por Zeus. E agora então temos Zeus ali estabelecido como líder desses deuses. Ele já repartiu ali entre eles os seus espólios de guerra, poderes, dons. Então cada um daqueles deuses, filhos e derivações ali dos deuses, cada um tinha o seu papel, o seu dom, o seu tipo de poder. Eles estavam ali então, tranquilos no Olimpo. Já havia, depois dessa guerra com os titãs, já havia tido um outro embate com os gigantes, que eram outros seres também, filhos de Gaia, irmãos ali dos titãs, do qual eles saíram também vencedores, os deuses. E isso acabou irritando muito a Gaia, a avó de todos eles, a avó e mãe de todos os seres ali. E a Gaia então ficou muito enfurecida por ter seus filhos ali encerrados no Tártaro, nas entranhas da terra, tanto os gigantes como os titãs. E ela então com muita raiva, com desejo de vingança, porque essas são características atribuídas a essas entidades, que na verdade não passam de forças da natureza ou energias, grandes energias da natureza, mas que são na mitologia então personificados de forma quase que humana, e também com as virtudes e com os defeitos morais humanos. Então emoções como ciúmes, raiva, ódio e todo tipo de sentimentos humanos também são características desses seres mitológicos. E nesse caso Gaia estava muito enfurecida e ela se uniu então ao Tártaro, não com Urano, né, que era seu esposo primordial, mas se uniu então ao Tártaro, que nada mais é também do que uma parcela dela própria, né, já que ela é a terra e o Tártaro é o submundo da terra, e portanto pertence a ela mesma, né, então nesse caso Tártaro personificado também como um deus se une à Gaia e eles geram então um filho, que seria o Tifon ou Tifão, de onde vem a origem do nome Tufão, já que esse ser que foi o maior monstro que já existiu, maior até que os Hecatônquiros, esse ser ele vem então a ser o pai dos ventos. Depois eu vou falar sobre isso também, sobre os ventos. Mas nesse caso esse ser foi criado especificamente com essa finalidade de ir atrás dos deuses. Então esse ser já adulto, muito, muito forte, vou dar as características dele aqui, e eu tô pegando essas informações daquele box do Robert Graves, é um box super completo, né, dois volumes gigantes sobre mitologia grega, que traz todas as versões, traz todas as entidades, né, então ele é muito completo, eu recomendo bastante pra quem gosta desse tema, que tenha esse box como referência, tá? Mas vou falar aqui sobre o capítulo que fala sobre Tifon, as características dele, tá? Das coxas para baixo ele não era mais nada que serpentes enroscadas, seus braços estendidos chegavam a 600 quilômetros de comprimento cada um, e em vez de mãos ele tinha na ponta de cada braço inúmeras cabeças de serpentes. Sua cabeça, ornada de crina de asno, roçava as estrelas, Suas enormes asas ensombreciam o sol, seus olhos lançavam chamas e de sua boca saiam rochas flamejantes. Então era realmente um ser aterrorizante, e quando os deuses ficaram sabendo que ele estava vindo, né, pro monte de alívio, atrás de Zeus principalmente, né, dos deuses em geral, eles ficaram tão aterrorizados, com tanto medo, que saíram em disparada, saíram correndo, e se transformaram em animais. Foram em direção, transvestidos já de animais, foram em direção ao Egito. Nesse caso, até o próprio Zeus, tá? Saiu Zeus mesmo se converteu num carneiro, Apolo num corvo, Dionísio numa cabra, Hera numa vaca branca, Artemis num gato, Afrodite em peixe, Ares em javali, e Hermes num íbis, e assim por diante. Tanto que vem dessa, dessa mitologia, né, uma das versões, fala que quando esses deuses chegaram sob forma de animais no Egito, eles foram identificados como deuses, foram reconhecidos dessa forma. E por isso que os deuses egípcios são uma parte humana e uma parte com aspecto de animal, né, que é muito comum na mitologia egípcia que os deuses sejam dessa maneira, justamente porque eles teriam, então, nessa ocasião, onde eles receberam os deuses gregos, então, ali, eles teriam identificado esses seres como deuses. Bom, mas continuando aqui a nossa história, somente ficou pra lutar contra o Tífon, a Palas Atena. Ficou muito corajosa ali, lutando sozinha, praticamente, Zeus. Ficou com vergonha, né, de ter se acovardado e também resolveu lutar, né, voltou pra sua forma normal e resolveu lutar contra aquele monstro. Só que nessa luta, ele acabou usando tanto o seu raio, né, que era o seu maior poder, como aquela foice que o seu pai, Cronos, usou pra castrar o seu avô, Urano. Então, ele usou aquela mesma foice e com essa foice, ele, então, fere o monstro Tífon. Só que Tífon se recupera e acaba dominando Zeus. Então, Zeus ali foi bastante humilhado, foi vencido, digamos assim, por Tífon e amarrado ali com a sua miríade de caudas, né, ele foi enroscado e preso a um poste, a um poste de madeira. E foi colocado numa caverna pra ser guardado por uma companheira, uma espécie, versões falam que era uma companheira de Tífon, outras versões falam que era uma irmã do Tífon, uma irmã que era também uma irmã monstro com cauda de serpente, que era a Delfina. Então, nessa caverna, que é a caverna Corícia, Zeus, então, é ali encarcerado e com aquela mesma foice que Zeus feriu, então, o Tífon, o Tífon arranca os tendões de Zeus, dos pés e das mãos. E ali, Zeus, então, não conseguia nem se mexer. Esses tendões foram dados à Delfina, ele foi guardado numa pele de urso e dado para a Delfina para vigiar esses tendões. Os deuses, quando ficaram sabendo que Zeus estava ali encarcerado e tudo mais, ficaram muito arrasados, não sabiam o que fazer, como proceder, ficaram muito preocupados, mas, então, dois deuses, que foram Pan e Hermes, resolveram ir em auxílio de Zeus. Aquele mesmo berro que Pan tinha desferido na época da luta com os titãs, ele deu novamente esse berro, assustando, assim, a Delfina. E o Hermes, que é um deus mensageiro e que é muito rápido, muito ágil, ele rapidamente pegou, então, de volta a coraça lá que guardava os tendões de Zeus e libertou os Zeus, devolveu esses tendões e Zeus, dessa forma, consegue escapar e consegue fugir. Então, os três fogem. Tífon fica muito, com muita raiva e antes de ir na captura de novo dos deuses, ele passa para se consultar com as Moiras ou as Parcas, que são as três irmãs. Na mitologia romana, elas são chamadas de Parcas e na mitologia grega são Moiras, que são a Cloto, Láxis e Átropos, que tecem ali o fio do destino de cada pessoa. Então, ele foi ali se consultar com esse oráculo. e as Parcas, uma coisa que elas não gostam é do caos. Uma coisa que elas regem ali o destino e uma coisa que elas procuram evitar ao máximo é o caos. Então, nesse sentido, elas acabaram tomando o partido de Zeus, porque Zeus representava a ordem e Tífon representava o caos. as Parcas ali então elas engendram um plano também muito astuto e dão a Tífon, porque Tífon era muito, até muito mais forte do que Zeus. Não haveria possibilidade de nem Zeus e nenhum outro ser dominá-lo, né? Mas as Parcas tinham uma uma artimanha. Elas oferecer, falaram para Tífon que que dariam a ele uma fruta, uma maçã, sempre a maçã nessa história, uma maçã com poderes que aí Tífon teria ainda mais poderes e conseguiria cumprir seu destino que era dominar os deuses e tudo mais. Mentem, tá? Para o monstro. E ele então come essa maçã. Só que essa maçã tem o efeito exatamente o contrário. Não chega a ser uma maçã, um veneno ali letal, né? Para esse monstro, mas que reduz muito, muito mesmo ali os poderes. E quando ele vai então para finalmente para a luta novamente com Zeus, que não foi uma luta fácil, que foi então a Tífonomaquia, Zeus desfere o seu raio violento, né? Um raio muito violento contra Tífon, ali já bastante abatido pelo efeito da maçã ali envenenada, Daquele alimento que ele comeu e Zeus então consegue dominar o monstro. Esses monstros, essas entidades mitológicas, Elas são imortais, então Zeus não poderia matá-lo, mas ele conseguiu prendê-lo novamente nas entranhas da terra, novamente no tártaro, assim como ele fez com os titãs. Só que ele colocou o monstro Tífon nas profundezas da terra e colocou sobre ele uma montanha, um monte, muito grande, que no caso vem a ser o vulcão Etna. É um vulcão Etna, um vulcão muito ativo que fica na Sicília, no sul da Itália. Então existe essa lenda, essa história de que debaixo desse vulcão Etna fica então o Tífon e quando ele está ali revoltado, fica nervoso, por estar ali naquela situação, então esse vulcão entra em erupção. E Tífon seria então o pai dos ventos, justamente por essa violência, esse furor que é da sua natureza e os principais ventos da mitologia são Noto, que é o vento sul, que é um vento quente de verão, Euro, um vento leste que traz a chuva, Zéfiro, um vento oeste que é agradável, é um vento de primavera e Bórias, que é o vento norte, é um vento de inverno e é bastante violento. Então, Tífon seria pai desses ventos e na maioria das vezes esses ventos são muito prejudiciais aos mortais, tanto para os navegantes como para aqueles que estão em terra, justamente porque representam essa violência desse ser da mitologia. Então, essa foi a história desse embate de Zeus com o monstro Tífon ou Tifão e que representa ali uma união de forças, representa, como eu disse, o embate entre o caos e a ordem, do qual a ordem saiu vencedora, mas que precisou ali de uma união de forças. Teve sim o poder de Zeus, mas que não seria suficiente precisou contar ali com a selvageria de Pan, com a agilidade de Hermes, com a sagacidade e talvez até um pouco de desfaçateza ali das moiras. Então, foi uma união de fatores que fez com que conseguissem dominar essa força da natureza, essa força tão poderosa e tão violenta para que retornasse então a ordem e continuassem reinando no Olimpo. Então, essa foi a história da Tiforna Maquia e em breve eu vou voltar com mais vídeos dando continuidade à história dos deuses olímpicos. Espero que tenham gostado, se gostaram deixem o like e até o próximo vídeo. Tiforna Maquia